O estudo que nós estamos aqui a desenvolver na Battery tem como principal objetivo nós caracterizarmos a população de esportes, ou seja, no fundo, conhecermos a população do ponto de vista não só do jogo, mas também se treinam ou não fora as horas que jogam, se têm algum complemento profissional do ponto de vista da nutrição, da alimentação, dos hábitos de sono, da psicologia, portanto, adição ao jogo, entre muitos outros fatores. Sim, os esportes já são considerados os profissionais como atletas, portanto, o ponto de partida, no nosso caso, será dar as ferramentas necessárias aos atletas já de futebol ou de outra modalidade qualquer, portanto, a profissionalização destes atletas tem que ser iguais às liga e aí, mas tem um bocadinho aí que queremos entrar, portanto, ter todas as ferramentas disponíveis para conseguimos profissionalizar este meio. Eu já tinha uma expectativa um bocado alta, porque eu tive contacto direto com a Rita no agendamento destes testes, o que dá-me logo a sensação que isto ia ser uma coisa mais profissional do que eu tinha feito anteriormente na sessão, por exemplo. Aqui o nível de profissionalismo foi sempre alto, o equipamento que eles têm é de topo de gama e, nesse sentido, eu esperava, tinha expectativas altas e elas acabam por se manter. Eu acho que faz bem, obviamente que não há muitas equipas a fazê-lo ainda, pelo menos em Portugal, e nós estamos a dar o primeiro passo e é sempre muito importante a verem este tipo de iniciativas para acompanhar os jogadores e perceberem se os jogadores estão bem e em bom estado físico, o que também é bastante importante para depois, também em termos mentais, o jogo é muito importante, não nos consumirmos e estarmos sempre bem acompanhados. Tenho alguma curiosidade em relação ao teste que fizemos do raio-x, sete minutos ali fechados e tenho curiosidade para ver os resultados. E, como mencionei há pouco, acho que o teste do handgrip também é bastante interessante. Portanto, eu, pelo menos, já fui jogador de futsal, já tinha feito uma data de testes de rotina, mas nunca tinha testado esta questão do handgrip. Portanto, também tenho curiosidade em ver quais é que são os resultados e no que é que isso pode traduzir no rendimento, na performance dos jogadores. Achei curioso o teste da força, visto que nós passamos tanto tempo com o comando e o comando é o nosso instrumento neste esporte. Achei curioso e foi giro. No meu caso, por exemplo, fui conseguindo aumentar a força gradualmente. Achei muito engraçado. Eu acho que com a divulgação certa e com as outras equipas a verem que umas estão a desenvolver-se um bocadinho mais rápido ou em determinada vertente, comparativamente a outras, eu acho que esta dinâmica vai, ou esta concorrência saudável, vai puxar cada vez mais para que venham equipas de toda a parte do país. O interesse da APOGN neste estudo é, basicamente, profissionalizar cada vez mais a estrutura, profissionalizar os atletas. Isto passa por este tipo de testes, este tipo de avaliações que nos vão permitir conhecer mais a fundo a fisionomia de cada jogador. E é esta a direção que queremos seguir para torná-los equivalentes aos grandes profissionais dos maiores esportes mundiais. E aí E aí